Lá vem ela, toda parceira, com seu jeitinho todo especial, pela sombra da estrada, pouco ligando pro meu carnaval, ou de norá. Produtora, 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 Matrix! Eu cheguei lá na vinha, toquei lá no baile, vai! Que popô é essa, que popô é essa, que popô é essa, que popô é essa, que popô gigante? Novado, boladinho, história dos antifalantes! Então vamos chacoalhar, vai! Paca a bundinha, 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 pra cair sacoalha! Que popô é essa, que popô é essa, que popô é essa, que popô gigante? Mudei, mudei! Rico Soares, Aglisson Productions, o considerado Aglisson Produções! Eu cheguei lá na vinha, toquei lá no baile, vai! Que popô é essa, que popô é essa, que popô é essa, que popô gigante? Novado, boladinho, história dos antifalantes! Então vamos chacoalhar, vai! Paca a bundinha, 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 pra cair sacoalha! Sacoalha, capontinha, paca a bundinha, pra cair sacoalha! Que popô é essa, que popô é essa, que popô é essa, que popô é essa, que popô gigante? Que popô é essa, que popô é essa, que popô gigante? Mudei, mudei! Tiro lá, tira lá, gostar lá, meu amor, amor